Abertura Estão fazendo o aquecimento e por enquanto parece que não há problema qualquer com os jogadores das duas equipes. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje nós teremos uma belíssima partida, certamente. E daqui a pouquinho você vai conhecer as escalações. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial, estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. É hora do hino da França. Abertura Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes, promessa de um grande jogo hoje. E de certa forma dá para a gente dizer que pouparíamos os tempos românticos do futebol. Porque as equipes têm mais preocupações ofensivas do que defensivas. Não são um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você. O árbitro apita e começa a partida. Mandou a bola para o ataque. Darmihan Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Bola para fora. Aconteceu bem na hora. Ele deu um chute forte para frente. Ganhou essa com o corpo. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Jorginho Bola enfiada entre a marcação. Tentou encobrir a zaga. Jogou lá longe. Tirou o caminho dali. Combinado. A França está abrindo bastante as jogadas pelas porras. Pois é, eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. É, abre um jogo, tem um equipe que está marcando bem. É um jogo que tem alguma coisa para o Flávio. Penalte. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Uma captura. A medida de bola. A medida de bola. E o papel. Tentou ali por entre os adversários. E sim, hein? Lançou para a batida. Tentou. Tentou ali. E o time retira. E o time retira. Tentou o passe, será que alguém chega? Tentou a bola enfiada. Chegou cortando uma larga. Olha a batida! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trave. Jogou na frente para ver o que dá. O Rote resolveu abrir o jogo. Olha que cruzamento muito fechado. E acaba arrumando a casa ali atrás. Canter. Aperta o árbitro, vindo do primeiro campo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Aperta o árbitro. Aperta o árbitro, vindo do primeiro campo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Bola enfiada entre a marcação. Foi bem ali a defesa. Boa aventura. Aqui lá. Griezmann. Kanté. A medida de bola. Chegou e acabou com a jogada dele por aí. Desparte de tanta gente dentro da área. Tava na cara que ia ser difícil, certo? Uma coisa agora nesse mês. Tentou o passe. Será que alguém chega? Tentou ali por entre os adversários. Mandou dali mesmo. Foi falta e o juiz está confirmando. Botou lá pra frente. Boa aventura. Deu o pico na área agora. Tava bem aí. Tomou a bola. Veratti. Vem o passe. Vem o passe. Bola fora e pelo jeito teremos substituição. Quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola. O cara precisava sair. Baía vai. E aí E aí E aí E aí E aí Está acabando, eles perderam uma grande chance Está tudo fechado por ali Tempo de jogar pelas pontas Gosto de falar que é a última oportunidade Crisman Ele estava na cara do gol e perdeu Que fase Passe desse mereceu o gol A conclusão é que não foi boa E aí rapaz, mais uma alteração Ele não para, temos outra troca O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando O gol é chico Mais troca está na física do que provavelmente Pega ele para o último O gol de mar, perdeu o bico nela Chegou firme e acabou com o mercado Tendo a palma Bola enfiada entre a marcação Girvei a batida Foi um foguete, hein? Mas já está terminada a batida Está para reclamar Não teve gol, mas teve bom jogo nesses 0 a 0 Os 90 minutos não foram suficientes para produzirem um vencedor Então vamos ver o que acontece na decisão dos pênaltis Enzinha Vai batendo primeiro Se marcar agora Passa toda a pressão para o adversário Bateu na trave O cara deu mais azar na cobrança Não foi assim tanto o Benérico Ele bateu na trave e a sorte do goleiro Acontece Giru vai ser o próximo a tentar o gol Ih, rapaz, o goleiro pulou para o lado errado Coitado do goleiro Bateu muito bem A Itália ainda não marcou nenhum Já tomou um Maravilhosa defesa do goleiro O goleiro sacou direitinho o que tinha que fazer e foi muito bom Errou, quem tem que fazer essa raza? De aula de defesa Não dá pra mim pra mais porque bateu o Benérico Não foi ele que perdeu Foi o goleiro que fez uma baita defesa A vantagem agora é boa, hein? Dois golos Bom, se ele perder agora acabou, hein? A Itália tem que marcar para continuar vivo na disputa E depois desse, continua a briga E tinham que ter três goleiros que não catar essa bola, não Lá vem ele para fazer e se consagrar Acertando essa penalidade máxima A equipe fica dois gols à frente A um passo da vitória A cobrança descia o jogo Tenho a impressão que eles botaram uma responsabilidade maior do que era necessária na cobrança do pênalti A vida continua O campeonato não Dói demais perder nos pênaltis Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde E vamos neste instante encerrando a nossa transmissão Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal